Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vocês já viram o vídeo dessa casa? É melhor vocês verem. Eu também vou mostrar meu material escolar. Serão que as aulas já começaram. Nossa, eu fui pra escola hoje, mas eu não tô nem aí de mostrar, né? Tá nem aí! Essa é a minha bolsa. Linda. Eu que escolhi, ó. Aqui atrás. Super linda, gente. Olha. Aí, ó. Aqui, ó. Merda, gente. Vocês não vão conseguir ver. Tem isso daqui, ó. Aí dá pra tirar. Só que eu preciso que alguém se ganhe, ó. Aí vai cair. Viu, gente? Dá pra tirar. Também, gente, eu vou mostrar meu material escolar. E não, não tem nada aqui. Esperem aí. Eu já volto. Já voltei, galerinha. Esse é meu caderno. Tem a Cosme Queen. A Queen Bee. Tem a Queen Bee. Tem a Crystal Queen. Pra vocês que gostam de LOL e não voltaram às suas aulas. Pede pro papai e pra mamãe. Olha aí, gente. Aí vem com... Aqui atrás, tá escrito LOL Surprise. E aqui, ó. É as folhas. Tem as bonequinhas LOL em cima. Deixa eu achar o estojo aqui. Nossa. Então, gente. Meu caderno de artes. Minha mãe não comprou ainda. Meu caderno de artes. Então, gente. Eu tô com... Tem lápis... Ó. Lápis marrom. Lápis amarelo. Lápis roxo. Lápis azul. Lápis verde. Verde de escuro. Sei lá. Grafite. Lápis de grafite. Sei lá que cor é essa. Deixam aí nos comentários que cor é essa. Laranja. Sei lá que cor é essa. Deixam aí nos comentários. Cor de pele. Laranja. Verde. Verde. E preto. E vermelho. Eu vou mostrar meu apontador. Ó como o meu apontador é. É da Queen Bee. Eu que pus, ó. Adesivo. Aí, olha. Olha a capinha. Aí também tem, ó. Também tem de dois. Era barato. Tava em liquidação. E a minha borracha, ela é bonita. Nossa, nem tô conseguindo achar mais minha borracha. Aqui. E tem recadinho pra falar com vocês. Espera aí. Depois eu vou mostrar o recadinho, gente. Então, é isso. Eu vou mostrar o recadinho. Tá bom? Manda isso pros seus pais. Vocês... Oi, galerinha. Tudo bem? Se inscreva no canal. Assine todas as notificações. Um xininho aqui embaixo. Beijo e tchau. Seu foi vídeo. Tchau, tchau.